O SBT é costumar o dinheiro, né? O SBT é o programa do Brasil, porque ela está fazendo uma campanha dos poucos dias do Madruga. O melhor ganha 50 mil. O que é que eu queria que alguém descesse essa boca para fazer a função mais. Ah, mas você vai, com certeza você vai ganhar, hein? É igualzinho ele. Ah, tá funcionando. Olha aí. Tá gravando? Aham, tá gravando. Onde? Ah, é o meu boleto, embaixo das costas. Pra ver se era meu. Ah, sim. Beleza, bota no YouTube, já é, ó. Ah, sim, beleza. Grava pra fazer uma leção. Aí, o meu boleto. Tá. É isso aí. Olha só. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Que coisa, 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 que coisa. Aê! Tudo lá, vamos para o Brasil. E aproveite também, Dona Ricardo. Pra você que gosta de economia, tem sapatos que você faz um, uma promoção como São Paulo. Tá poderosa, tá sendo gostosa da duas? A partir de 9,99. E aproveite a super oferta, aqui, você pode, vim pra cá, tá aqui meu menino, beleza? Tudo bem, meu bebê? A paixão de estoura, vamos lá, vamos lá, senhor. É, vamos lá. Beleza, vamos lá. Madruga na internet, legal, hein? Olha, galera, vamos lá, senhor. Olha, você pode entrar, vai conhecer que é poderoso, senhor. Você que ainda não comprou o presente para o seu namorado, afinal de contas, ele merece, não é? Oi, eu sou madruga, tudo bem? De verdade. Aproveite, ele merece. Tudo bem? Maravilha, toda a galera passada, aqui, eu sou madruga, falando, tchau, muito obrigado pela presença. E aqui, você ainda tem a opção de navegar, tudo bem? De pagar com seu cartão de crédito. É a promoção dela. A promoção dela. A promoção dela. A promoção dela. Salve, galera. É... Aê. A leu, senhor madruga. É nóis, hein? A filha da puta, é que o senhor ganhar, hein? Aham. A gente ainda viu aqui, também, também, com um sorvete. Aham, é. É isso. A leu, senhor madruga. Falou.